Um avião de passageiros da Companhia Aérea Aeroméxico e fabricado pela Embraer caiu nesta terça-feira nas imediações do aeroporto Guadalupe-Victoria, em Durango, no norte do México. Segundo o governo do país, o acidente aconteceu por volta das quatro da tarde no horário local, momentos após a decolagem. O avião tinha como destino a cidade do México e levava 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Em mensagem no Twitter, o governador do estado de Durango, José Aispuro, disse que não houve mortes no acidente. Equipes de emergência e de segurança estão atendendo os feridos no local. Alguns portais de notícias mexicanos relataram que houve passageiros que conseguiram sair sozinhos do avião. A Companhia Aérea informou em nota oficial que está trabalhando para obter mais informações.